Música Que tal acompanhar um pouco dos trabalhos de conclusões semestres das turmas de artes visuais da Universidade Federal de Roraima Ficou curioso? Então vem comigo Música É apresentar para a comunidade acadêmica e também para os outros estudantes socializar o resultado do trabalho de pesquisa realizado durante todo o ano letivo Para poder montar a obra Reciclando Vidas, o grupo de estudantes visitou o CAPES que oferece serviços específicos para pessoas que necessitam de cuidados em decorrência do uso de álcool e drogas A ideia a princípio era fazer uma obra que eles produzissem com as próprias mãos Então a gente levou todo o material, entrou em contato com a CAPES, que é o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Então eles aprovaram a ideia, a gente levou e chegando lá a gente produziu mais toda a criatividade Porque a ideia do trabalho é que eles trabalhassem a criatividade deles e expressassem aquilo que eles sentiam que estavam sentindo as suas dificuldades, os seus medos, os desafios, tudo isso que eles enfrentam lá no Centro de Recuperação Veterana nesse assunto, a estudante do oitavo semestre, Ellen Apolinário, diz que é gratificante ver as reações das pessoas em relação à obra O grupo trabalha com a temática corpo como obra na arte contemporânea É bastante gratificante porque é um processo bem complexo assim, não é fácil, não é fácil mesmo E é bastante gratificante ver a reação das pessoas, como elas elogiam e tudo mais e tem sensações sobre a obra Porque é um processo bastante importante no decorrer do curso e do nosso desenvolvimento enquanto acadêmico O grupo trabalha com a obra na arte contemporânea